Fala galera da Go Hero Parts, meu nome é Leandro, beleza? Pois é, nesse vídeo eu trouxe o Dome para a GoPro Hero 8 Black, que é essa nova camerazinha da GoPro. Obviamente já tem alguns meses que ela saiu aí, ficou fantástica. Se você tem interesse, já tem outros vídeos falando dela aqui no canal. E hoje eu vim mostrar como você vai utilizar o Dome para a Hero 8 Black sem ter aí futuros problemas, sem embaçar suas fotos, nem nada. Vou dar algumas dicas também, vou mostrar como que você monta ele, da caixa até o uso. Só não tenho piscina aqui nem nada para mostrar para vocês, mas eu vou tentar fazer o melhor aí para que vocês entendam, beleza? A GoPro Hero 8 está aqui, o Dome está aqui. Vou mostrar a caixa, se você tiver interesse, link na descrição deste vídeo, beleza? Só comprar comigo que a gente entrega rapidinho para você. E nós aceitamos retiradas em Belo Horizonte também. Vamos lá. Abrindo ele aqui, ele tem uma proteção em cima, né? Antes vem um manualzinho, vou mostrar para vocês. De como utilizar aqui, ó. Os acessórios que vêm dentro da caixa. Aqui é o selo, você entendeu? E um User Guide, né? Que é um guia de uso. Está vendo aqui? Não vou mostrar muito o guia de uso não, porque o guia de uso, quem está fazendo, sou eu, beleza? Vamos lá. Vou tirar o primeiro isopor aqui. Ele já vem no saquinho para você poder guardar ele, ó. Bem legal. Vem uma marca aqui, que é da Samsung. Bem bom mesmo. Um tecidinho bem aveludado, digamos assim. Vem o Dome aqui dentro. Vou tirar aqui do saquinho para vocês verem já já. E aqui dentro vem um bastão, um gatilho. Vem uma chavinha para você apertar o seu parafuso aqui, se você quiser. Vem dois parafusinhos aqui longos, está vendo? Dois parafusinhos longos. Vem uma chavinha Allen aqui dentro, bem escondidinha. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui para vocês. Vem uma chavinha Allen aqui. Vem umas pastilhas para você jogar dentro da caixinha para não embaçar. Uma cordinha de segurança para você pôr no seu pulso. Um bastão que você vai prender essa cordinha aqui, beleza? E esse bastão, lembrando, ele tem um suporte para você pôr em algum tripé que você queira. E você pode abrir aqui também para guardar moedas ou dinheiro para levar em um passeio de barco, alguma coisa deste tipo, beleza? E vem o gatilho aqui dentro. Vou tirar para vocês verem. Aqui. Certinho? Esse é o gatilho da GoPro. Vamos lá, voltando os itens aqui para dentro. Eu vou tirar a caixa para o lado. Vou pegar o dome para vocês verem. Aqui está ele. Novinho. Zero bala. Já vem com abertura ali para o visor. Certo? Para você ver o que se passa na frente. Vem um plástico protetor aqui para não arranhar. Você tem o botão de cima e o botão de lado para poder mexer na sua câmera. Lembrando que essa tampinha aqui, ela não é touchscreen. Então você não consegue acessar a sua câmera aí pelo touch, certo? Eu não recomendo usar o dome ou manusear ele com as mãos molhadas. Sempre monte ele em um ambiente seco, né? E aí depois você leva para a praia ou para a piscina, vamos supor. Porque se você manusear ele com as mãos molhadas, ele embaça aqui e as fotos ficam horríveis. Ele já tem um atalhozinho aqui, que é uma cordinha que você puxa ela e puxa a sua trava. Está vendo? Você puxa a trava aqui e abriu. Pronto. Assim que você abre, você fecha os pezinhos da sua GoPro aqui embaixo. E é só colocar ela lá dentro, olha. É bem simples e bem fácil mesmo, está vendo? Aqui, sempre que você for fechar, você engata a trava. Quando você engatar, você não força 100% aqui. Você empurra com o seu dedão a tampinha primeiro. Depois você vem com a trava e fecha. Espera aqui, ela escapuliu. Agora sim, beleza? Olha lá. Fechadinho e a GoPro já está aqui dentro. Fica bem certinha mesmo, beleza? Vamos passar para a parte do bastão e do gatilho aqui agora. Bastão e gatilho. Vem dois parafusos, igual eu disse, para vocês. Vou mostrar aqui agora. Só um minuto que eu estou pegando. Prontinho. Aqui é o bastão. Deixa eu pôr o dome aqui para o lado, que já já eu vou montar tudo e mostro para vocês. Você vai colocar o seu bastão. Deixa eu lembrar como é que é aqui. Aqui. Prontinho. Eita. Prontinho. Você vai pôr os únicos dois pininhos que tem aqui. O bom foi que eu estou relembrando com vocês. Igual eu falo. Todos os meus vídeos são assim. Não tem nada armado, nada encenado. Eu pego e monto a primeira vez. Porque aí a dúvida que eu tenho eu já explico para vocês não terem ela. Ou para vocês tirarem a dúvida. Que é por este motivo que vocês estão aqui neste vídeo. Certo ou não? Então beleza. Já deixa o joinha. Eu esqueci de falar. Se inscreva no canal aqui embaixo que você me ajuda muito a trazer mais novidades para vocês sobre GoPro. Beleza? Encaixou aqui, como eu disse, os únicos dois suportinhos que não tem entrada para porca. Igual esse, igual este, igual este aqui. Você entendeu? Os únicos dois livres. Você vai encaixar ele aqui. Vai pegar um dos parafusinhos que veio. E vai conectar ele aqui. Você conectando ele aqui, abaixando, ele já vira um gatilho. Beleza? Aqui ele vai estar levantado. Você clica e ele vai apertar o botão para disparar a foto. Na hora que você pega aqui o dome, para você montá-lo, é mais fácil ainda. Você vai ter que empurrar esse aqui para baixo. O gatilho para trás ou para frente. Depende do ângulo que você estiver vendo aí. No meu caso, você vai empurrar o gatilho para frente. Vai encaixar os dois pezinhos da GoPro logo aqui. Está vendo? Encaixou os dois pezinhos da GoPro aqui. Deixa eu encaixar. Espera aí só um minuto. Vamos lá. Aqui você vai pegar ela e encaixar com ela reta aqui assim. Você vai guiar ela aqui e vai encaixar bem aqui. Prontinho. Já está encaixado. Você encaixou desta maneira. Você vai empurrar seu gatilho para frente. Como eu disse. Virar aqui e pronto. Já está encaixado. Você pode ver que o gatilho casou em cima do botão da GoPro para você poder dar o clique. Beleza? Vindo aqui, você vai colocar seu parafuso ao contrário. Esse lado cromado é o da rosca. Então, você vai pôr daqui para lá o parafuso. Deixa eu guiar aqui. Apertou. Apertou aqui. Prontinho. Seu dome já está montado. Fica desta forma. Se eu der um clique, vocês vão ver que minha GoPro vai ligar. Vamos aguardar. Aí, pronto. A câmera está ligada. Está vendo? Dá para vocês verem lá. Deixa eu tentar dar um foco. Ela está já gravando aqui. Se eu der outro clique, ela para de gravar. E é isso. A cordinha vai aqui embaixo. A chavinha para você poder apertar o parafuso é essa aqui. Você pega, encaixa ela aqui. E você gira. Muito legal. Ela é em alumínio. Certo? E esse é o dome para a GoPro Hero 8 Black. Eu super recomendo, super indico. Como eu disse, nunca manuseie ele com as mãos molhadas. Por quê? Qualquer pingo de água que você jogar lá dentro e na hora que você veda ele, ele embaça todinho na hora. Então, montou sequinho, está desse jeito. Pode ir para a água. O suporte é bem firme mesmo. É bem resistente. Tá bom? E eu garanto toda a procedência e qualidade dos produtos que a gente vende aqui na loja. Meu nome é Leandro. Muito obrigado por ter me assistido. Eu vou ficando por aqui. E fui. Eu vou ficando por aqui.